Tudo pronto, todos colocados, vamos à partida, é o primeiro páreo, talvez agora, Bavitória, Big Nice, atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo do programa, Case Success largou com atraso, lá por fora Bavitória foi para a vanguarda, sacou um corpo inteiro, um de luz, Bugralada aparece em segundo, Scasa próximo em terceiro, Kate Perry em quarto, Big Nice em quinto, avança, tenta a quarta, em último, Case Success, vão pisando a seta dos mil metros finais e Bavitória tem a ponta, um corpo inteiro, avança lá por fora, Scasa tenta a primeira colocação, dois corpos do primeiro para o segundo, a cabeça por dentro, Bugralada em terceiro, um corpo inteiro, Big Nice ganhando terreno em quarto, em quinto, colada aos paus, Kate Perry em sexto, mais próximo, Case Success, vão pisando a seta dos setecentos e a Bavitória vai ensinando o caminho, com dois e três corpos, Scasa lá por fora em segundo, Big Nice ganhando terreno, tomou a terceira, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a seiscentos do vencedor, a Bavitória ponteia, ela tem dois e três corpos, vantagem em pegada de canata, Big Nice avança sobre Scasa na luta pela segunda colocação, e lá por dentro a Bugralada com boa ação, a Bugralada retomou o galão, vem tentar a segunda colocação, vai disputar o primeiro posto, três animais emparelhados, a Scasa por fora vai sacando cabeça e pescoço lá por dentro, avança a Bugralada, e cá por fora a Big Nice tentando engrenar, acende o vencedor, na ponta Scasa tem um corpo inteiro, a Big Nice tenta avançar por fora, Scasa tem um corpo inteiro, Big Nice em segundo, Scasa, Big Nice cruza a faixa final, Scasa, Big Nice, Bugralada, depois Kate Perry, Bavitória, e por último, Case Success, foi este o resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, pronunciamos sete Scasa.